A Universidade Católica de Pernambuco foi escolhida para ser um dos palcos do primeiro encontro estadual do PIBID e do PIBID Diversidade do Estado de Pernambuco. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. É um momento assim de troca, de partilha e de grande enriquecimento na formação de professores. Além da Unicap, a Fafiri sediou o evento. Aqui em Pernambuco, 15 instituições fazem parte do programa. Participar de um evento do PIBID é de chama importância para a Rural e para mim pessoalmente, que sou orientador, fui orientador do PIBID e acompanho esse projeto desde o início. Hoje, por exemplo, na Rural é o nosso maior programa de bolsas, maior até do que a Iniciação Científica. É um programa que leva o estudante das licenciaturas às escolas, mantém uma relação com as escolas, acompanhado de um orientador. Então, é um programa que surgiu alguns anos atrás e que deve ser fortalecido. No PIBID, estudantes de cursos de licenciatura plena recebem a bolsa e aí realizam atividades pedagógicas em escolas públicas. É através desse projeto que eu consigo ter a experiência, no caso a prática, né? Eu tenho a teoria em sala de aula e aqui eu consigo pôr em prática tudo o que eu aprendo. PIBID é um projeto que a gente consegue ir para dentro das escolas, ver a realidade, comparar com as teorias que a gente ouve dentro da sala de aula e a partir dessa experiência a gente consegue colocar em prática tudo o que a gente aprende e ver o que realmente é possível dentro das escolas.